Ela é neta de Lampião e Maria Bonita e tenta recontar ou esclarecer algumas histórias que envolvem o nome dos avós, Lampião e Maria Bonita. Estou falando de Vera Ferreira, escritora, pesquisadora, que está aqui conosco no Jornal do Piauí. Vera Ferreira, antes de mais nada, sempre ficamos impactados ao conhecer descendentes de uma lenda, como foi Lampião e Maria Bonita. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigada pelo espaço, obrigado a todos. Agora, ao mesmo tempo, trata-se de uma figura cheia de controvérsias. Com certeza. Vista por muitos como um herói, por outros como um vilão. Bandido. Um bandido. Existe algo nessa história que incomoda o senhor? Não, eu sempre costumo dizer que, nas minhas pesquisas, eu nunca estudei ele nem como herói, nem como bandido. Acho que é uma linha muito tênue. A pesquisa, se você entrar nessa, é um poço minado. Então você tem que estudar a história. Você tem que estudar o porquê da história, né? Porque é muito fácil você julgar sem conhecer. Mas a senhora acha que o fato da senhora ser uma observadora, que tem um laço sanguíneo, contamina de alguma maneira a observação? Não, veja bem, desde que eu me prometi fazer um trabalho, e eu sabia que a missão era a minha missão de vida, nós somos quatro netos, mas eu sou a segunda neta, eu digo que a minha missão era falar sobre a história dos meus avós. Tanto é que, quando a primeira pesquisa, eu comecei a conhecer o Virgulino. Eu não quis conhecer Lampião, eu quis conhecer quem era Virgulino, porque através de quem era Virgulino, eu sabia quem era Lampião. Então, eu precisava entender o homem Virgulino, a mulher Maria Gomes de Oliveira. E o que levou os dois a montarem esse grupo que percorreu o sertão do Brasil? Eu digo que meu avô, eu digo que foram, não só meu avô, os cangaceiros, no momento em geral, foram homens que disseram não à situação. Era um momento sócio, político, cultural, de uma época, que não existia justiça como não existe até hoje, né? A história se repete de uma outra roupagem, de um outro momento. E ele não conseguiu uma outra maneira que de vingar a morte do pai, que foi assassinado cruelmente, que era tido pelos maiores inimigos dele, como a pessoa mais pacata do mundo, fugia de briga, o pai dele, né? Então, ele pegou em armas. Aquele momento era o caminho, entendeu? E foi a própria polícia que assassinou o pai dele. Você está querendo dizer que se fosse nos dias de hoje, não existiria a figura, o Virgulino Ferreira da Silva não se tornaria o Lampião? Não. Ele teria outras ferramentas para questionar judicialmente o que aconteceu com o governo? Veja bem, e nem judicialmente, atualmente, a gente tem. Não tem. Mas quer dizer que todos nós precisamos pegar em armas? Não. A gente precisa lutar para mudar a situação da justiça. É diferente. Hoje nós temos voto, hoje nós temos a imprensa, bem ou mal, mas a gente consegue falar. Formas de resistência. Formas de resistência, entendeu? Não pegar em arma, mas fazer, mudar uma situação que nós temos até hoje, que é essa falta de justiça. As leis existem, mas elas não são colocadas em prática como deveriam ser. É diferente. A senhora está querendo dizer, então, que essa era a forma de levante de resistência no sertão do Brasil, no sertão do Nordeste brasileiro, na época do seu avô. Sim, que já havia antes, né? Meu avô não fundou o cangaço. Ele teve chefe. Senhor Pereira foi chefe dele durante dois anos. Que foi por causa política que ele montou um grupo de cangaceiros. A maioria dos cangaceiros entraram por uma questão pessoal, de vingança pessoal. A grande maioria dos cangaceiros entraram por isso. Entendeu? Porque não tinha, não tinha quem recorrer. Eram os coronéis da época que mandavam e desmandavam. E eles protegiam a quem eles protegiam. Eles queriam proteger. Então, aquele momento era o caminho deles. Era o nosso faroeste. Era o nosso faroeste. Entendeu? Naquele momento, sim. Certo. Bom, o movimento, de alguma maneira, se tornou perigoso. Se associou, em dado momento, ao tenetismo. Ou se aproximou. Muita gente confundiu os dois movimentos. Tinha mais ou menos um jeito parecido de agir. Aquilo começou a incomodar o governo Vargas. Sim. Como é que a senhora viu a reação do governo ao cangaço? Eles tinham que dizimar. Era a ordem. Era acabar o cangaço. A senhora entende que essa era a única maneira? Não. Para o governo da época, era isso. Era acabar. Do mesmo jeito que acabou o Antônio Conselheiro, Canudos. Foi a mesma coisa. Dizimou praticamente todo mundo. A senhora compara os dois movimentos, o de Conselheiro e o de Lampião? Não. São movimentos diferentes. Inclusive com estratégias diferentes. Com estratégias diferentes. Mas, assim, a maneira que acabou é muito parecida. É dizimar. Não há uma política de vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar prender. Os cangaceiros que, depois da morte do meu avô, que se entregaram, sobreviveram. Mas se entregaram porque teve um comandante que conseguiu mantê-los vivos. Mas a ordem era matar todo mundo. Mas a senhora faz uma crítica à maneira como eles encararam tanto o movimento de Conselheiro quanto o movimento do... Qualquer movimento social nosso foi errado na nossa época. A nossa história do Brasil é uma história mentirosa desde a nossa colonização. Que hoje está sendo passada ali. Está tendo outra leitura. As pessoas estão falando. Porque na minha época de estudo, o que a professora de História falou foi... Antônio Conselheiro, louco e fanático. Ponto final. Cangaceiro, bandido e sanguinário. Não se havia uma discussão. Não se aprofundava da história. É que nem até hoje. Tem muitos pesquisadores, escritores, que lêem um livro e se acham doutor no cangaço. Tem pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o cangaço e que é da sua opinião, do nadismo, da ignorância, da cultura. A senhora acredita que o seu avô e a sua avó, Lampião e Maria Bonita, merecem essa releitura? Merecem. Merecem as pessoas entenderem a história como um todo. Não quero nunca que se transformar meu avô em herói. Absolutamente. Tanto é que eu escrevi outro livro com o Antônio Amaury, que ele dizia assim, Vera, você vai ser muito cobrada. Eu disse, mas eu quero ter uma certeza de uma coisa. Se ele matou 10, eu quero que coloque que matou 10. Só quero que as pessoas entendam o porquê do acontecido. Você entender a história, você tem uma visão dos fatos. Não você dizer, ah, ele era bonzinho. Não era, ele matou. Ele teve comportamentos que até ele não entendeu. Mas tem muitas histórias, mortes que é computada a eles, que não aconteceu. Tem muita história que a própria avó Lante se vestiu como cangaceiros para confundir a população e praticava as maiores atrocidades e era Lampião. Você entendeu? Tem jornais que meu avô estava em 5 estados diferentes no mesmo dia. Ah, quer dizer que a fake news é da época do Lampião? Ah, teve um jornalista, em 1940 ele escreveu um livro, que ele era correspondente em Recife, de grandes jornais do sudeste do sul, que ele disse que inventava histórias. Vamos supor, ele entrou aqui na TV Verde, né? Aqui, Cidade Verde. Cidade Verde. Matou todos que estavam aqui com as maiores atrocidades. Meu avô nunca tinha estado aqui. Nunca tinha passado por aqui. Nunca tinha passado por aqui. E ele disse que ria. É ele falando no livro dele de 1940. Ademar, ele disse assim, a gente ria de como isso vendia. A própria imprensa também ajudou a... A construir uma imagem. A construir uma imagem. E também o governo usava a imprensa, como usa até hoje, né? A seu bel prazer, para modificar, para colocar a população contra esse movimento. Um determinado movimento. Agora vamos falar especificamente do Angico, né? Do Angico. Que é no interior do Sergipe, que é o momento onde eles são mortos pelas volantes. Como é que a senhora define aquele dia? Foi um confronto? Foi uma voz de prisão não obedecida? O que aconteceu ali? Não houve confronto. Eles chegaram, madrugada. Os cangaceiros estavam levantando. Quando o Bezerra tinha dado a ordem de ninguém atirar, a não ser ele. O primeiro tiro tinha que ser dele. O comandante da operação. O comandante da operação, né? Que era Alagoano, o comandante João Bezerra. Só que quando um cangaceiro amoroso foi pegar água para fazer o café, ele se aproximou demais de um policial que estava lá. E ele se apavorou e atirou. Então o primeiro tiro foi no susto? Foi dele. Foi o susto. Só que não pegou no cangaceiro. Aí começaram os tiros. Eles estavam com quatro metragadoras. Uma não funcionou, três funcionaram. Meu avô levou logo um tiro na cabeça. E os cangaceiros que sobreviveram, foram 25 que sobreviveram, eles que a preocupação deles era fugir. Eles não conseguiam pegar em arma para atirar em ninguém. Pela loucura, primeiro estava a noite, uma madrugada muito fria, muita neblina. Você não enxerga um palmo. Quem conhece neblina sabe que a neblina serrada, você não enxerga um palmo além do nariz. E tiros. Sabe que o tiro também gera fumaça. E eles que botavam o chapéu lá no coiso, saiam correndo. E gritavam, companheiro, companheiro, para não receber tiro. Mas não houve uma reação por parte deles. Então, pelo que a senhora descreve, naquele cenário, se houvesse uma voz de prisão, talvez eles se entregassem. Ou a senhora acredita que Lampião jamais se entregaria? Não sei. É trabalhar com si. Porque é muito difícil a gente trabalhar a história nessas hipóteses, entendeu? A senhora conseguiu, nesse levantamento histórico, traçar um perfil psicológico do seu avô, no sentido de dizer, não, ele realmente jamais se entregaria. Não, ele realmente não tinha o perfil de quem aceitaria uma voz de autoridade. Não, o que eu sei do meu avô é o seguinte, de todos que conviveram com ele. Era uma pessoa extremamente calma e que não mantinha uma tranquilidade nos piores momentos. Ele não se alterava. Era uma pessoa dessa maneira. Nunca gritava, não tinha essas alterações dele. E outra coisa, e ele deu uma entrevista, quando ele foi receber a patente de capitão, lá em Jazeiro, que ele disse que não, ele sabia que era um caminho sem volta. Ninguém ia pegar ele e ia dar voz de prisão. Isso não existe. Era para matar mesmo. Primeiro que eles, a volante, quando fazia isso, que matava um cangaceiro, galgava de posto e roubava o que os cangaceiros carregavam. Você pilhava um cangaceiro e ainda ganhava uma patente maior. E ganhava uma patente. Mas é a história. Você não muda essa história, você entendeu? A senhora disse que nunca quis transformar o seu avô em herói. Nunca quis também corrigir histórias de vilães. Que a história seja contada. Que a história seja contada. Mas incomoda, por exemplo, o fato do seu avô ter sido apresentado como troféu depois de morto? Eu acho que, assim... É violento para a família? É uma barbárie. Às vezes é difícil você olhar aquela foto. Mas eu acho que ali você tem que... As pessoas têm que ver a barbaridade da volante. Entendeu? A história se refere a uma foto das cabeças dos cangaceiros. Das cabeças dos cangaceiros. Entendeu? Ali as pessoas dizem assim... Ah, mas os cangaceiros... Não, a volante fazia isso. De degolar. Então as pessoas precisam conhecer os dois lados da história. Eu acho que mostrar para a população aquilo ali é mostrar a barbaridade que a volante também praticava. Olha, interessante. E eu queria aproveitar, já que a senhora está aqui, aqui tem o livro Maria Bonita do Capitão. Isso. Esse aqui é um outro livro. Eu acho interessante o lançamento específico desse livro, porque a senhora coloca Maria Bonita como uma outra personalidade. Quer dizer, não é só simplesmente a mulher do Lampião. Não. Ela é uma outra figura humana, uma outra personalidade. Quais as características de Maria Bonita que a senhora acha importante, que o brasileiro conhece? Foi uma pessoa que morreu muito jovem, 27 anos. Ela foi morta com 27 anos. Foi uma pessoa que já era casada, separada do marido. E as pessoas acham que meu avô carregou a minha avó do marido. As pessoas idolatram muito essa história. E mostra uma pessoa normal, que brincava, era moleca, era companheira, era amiga. E teve um papel muito grande, que esse amor pelo meu avô, os dois se amaram muito, né? E mudou um pouco da história do cangaço. Quando o grupo entrava em algum determinado povoado, a população se sentia mais segura, porque existia a figura de uma mulher. A participação da mulher no cangaço só avisou a visão que as pessoas tinham também com relação àqueles grupos. Era a única mulher no cangaço? Não, nós tivemos mais de 70 cangaceiras. Ela foi a primeira. E meu avô foi o primeiro cangaceiro a aceitar a mulher. Por isso que também, meu avô ficou muito conhecido por algumas estratégias e por conta disso também. E foi a primeira mulher a ingressar e ser aceita no cangaço. Este livro marca o centenário de Maria Bonita, né? De 2011. Isso. É uma organização, na verdade. Quantas pessoas colaboraram com isso? Cara, isso aí teve muitos, porque a gente parceia com ela nas artes, vários artistas participaram, vários escritores também teve a participação. Eu e a irmã passamos um ano juntando todo o trabalho para que a gente apresentasse esse presente para ela, que merecia, e para as pessoas para conhecerem a história dela. São quantos descendentes de Lampião? Somos quatro netos. Minha mãe, que é viva, filha única de Lampião e Maria Bonita, está com 85 anos, expedita, mora em Aracaju. Somos quatro netos e três bisnetos. Quanto tempo sua mãe conviveu com os pais? Minha mãe, 21 dias. 21 dias. Criança nenhuma ficava no cangaço. Ela foi dada com 21 dias. Ela nasceu em Segipto, em Porto da Folha, numa fazenda em Xur, e foi dada a um casal de vaqueiros, que já tinham 11 filhos. Com ela foram 12. E com 9 anos ela foi criada por João Ferreira, que era o único irmão do meu avô que não entrou no cangaço. Tá certo. Eu queria muito agradecer a senhora. Prazer em conhecê-la. Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita. É organizadora do livro Bonita, Maria do Capitão. Livro que conta um pouco da história de Maria Bonita. E é uma pesquisadora interessada em rever os fatos. Permitir que as pessoas vejam os fatos. E lembre-se, viu, pessoal? Os fatos não tem só uma versão. Também não tem só dois lados. Tem vários lados. E é preciso que nós conheçamos todos os lados, pra gente saber qual é a complexidade da existência desse tecido social. Com certeza. A responsabilidade e comprometimento com a história é que faz que a história passe a limpo pras pessoas. E hoje à noite, quero convidar todos para as 18h30 no Salip. A gente está lá conversando e tentando derimir as dúvidas. Tá bom. 18h30, portanto, no Salip. Vera Ferreira vai falar com vocês. Foi um prazer. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado.